Bom, eu vou conversar aqui com o Marcelo Aquino, cara. Tava de falar com o Marcelo. Dificilmente a gente vê o prefeito engarrar, trabalhar igual a sua cidade que gosta e ama. Eu tô vendo que o Marcelo tá aqui em cima desse trator aqui, ajudando a organizar a pista. É muito serviço pra fazer com a Marcelo, e tem que pegar a conta da Marcelo. É muito serviço, né, Zé? Isso aqui é a minha vida, Zé. Tipo assim, não é porque eu sou prefeito que eu vou deixar de trabalhar. Ao final de semana, eu continuei a minha vida. Eu não fiz, sou diferente de muitas pessoas que fazem o cargo de profissão. E prefeito é apenas um cargo passageiro, que você disponibiliza um tempo da tua vida pra fazer em prol da melhoria da qualidade de vida das pessoas que eu coloquei no meu coração. Não vai ser o cargo que vai mudar a minha essência. Porque o cargo é passageiro, como já disse. Como já disse, o cargo é passageiro. Não repara não, Zé, porque estamos trabalhando. Então, o cargo é passageiro. E a vida inteira eu aprendi a mexer com maca. Não sei se você sabe, eu sou proprietário de macros e mexo a vida inteira com máquina agrícola. Então, eu tenho que continuar o meu berço, o meu conhecimento. Não é que está do cargo. Então, aqui fica o meu serviço prestado no município, com as pessoas. Aonde é Rony? Até onde? Vai embora. E a fumaça chega, Zé. Então, é o seguinte. O trabalho edifica um homem. A criação que meu pai e minha mãe deu para mim foi cada dia a mais trabalhar as pessoas. Eu poderia muito bem estar com o funcionário aqui, mas eu pedi, vocês vão descansar. A festa é de vocês, o trabalho é meu. Então, enquanto eles estão perseguindo, eu estou aqui trabalhando. Porque no decorrer da semana e dos dias, enquanto eles trabalham nas maca, eu trabalho na prefeitura. Cara, eu fiquei agora, desmentado, com esse trabalho que eu tenho aqui. Porque eu vou precisar que nós estamos no município, trabalhar assistindo o campo dele, porque eu preciso de matéria, cliente, e o funcionário que eu tenho aqui. Eu boto no trator, eles não gostam que eu vou para o maca. Eu boto no trator, na segunda-feira eu vou descer na quarta. Fico dois dias aqui trabalhando. A alimentação aqui é água, filho. Então, eu tenho costume. Então, eu digo assim, para mim, é normal. Porque a minha família me costumou trabalhando. Graças a Deus, cada centavo da família é suave, é honrada, trabalhada. Não tem nada que eu entre de maneira fácil. Eu quero aqui agradecer, meu pai. É claro que eu me sabe, cara. Obrigado. Só festa, não é, Marcelo? Só festa agora. Agora é festa. Preparado, hoje é o treino. Hoje é o treino. Então, tá certo. Um abraço. Deixa eu trabalhar, Zé. Até daqui a pouco. Valeu. Gente, é isso aí. É fantástico demais. Dá conta de eu descer aqui. Aproveitar que o Marcelo desceu para o trator. Aí, ó. Tá aí. Show de bola. Aí o Marcelão, grande Marcelo Aquino, ó. É prefeito aqui da cidade de General Carneiro. E aí a galera na concentração, ó. E aí, ó. Obrigado.